Tinha que ler e entender, porque daí tinha uma amiga que falava assim eu vou te apresentar o Francisco Sembranelli, porque ele é promotor e eu conheci o pôr, eu falei não, primeiro eu preciso entender que lado que eu quero contar eu nem sei o que aconteceu direito, aí eu li o processo, tive a minha convicção achei a minha prova, que eu falei não, agora essa prova me convenceu e era pela acusação, e aí que eu fui apresentar para o Sembranelli que é meu grande amigo até hoje, a gente conviveu muito, falava quase diariamente dois anos e meia, até esse jeito. Ele foi requisitado nesse caso, só falava de Francisco Sembranelli É, exato, é uma situação delicada também, e responsável para colocar todas essas provas e foi assim que eu entrei completamente, aí eu comecei a acompanhar com a promotoria Caramba, cada uma de um lado Polícia, perícia, acusação e o que é acompanhar a defesa